Raul Seu Ademar O senhor é natural de onde? Hein? O senhor é natural de onde? O senhor é gatarinense Gaúcho Gaúcho O senhor é gaúcho Mas Ademar me diga uma coisa Pois fale Você sempre foi pescador? Já me perguntou isso uma vez, Raul E ai que você respondeu? Sempre Mas quando garoto trabalhava em tudo Trabalhava em tudo também não O senhor trabalhava em tudo Trabalhava na lavoura Pois é, então você era agricultor também Além de pescador Eu era mais agricultor Do que pescador Pois é, então não trabalhou sempre na pesca não Não, não, não Pesca foi depois de velho Depois de adulto E você trabalhou em obras aqui da cidade? Em obra não Não? Não, nunca gostei de trabalhar em obra não Trabalhei poucas vezes em obra Trabalhei poucas vezes em obra Você trabalhou na estrada? Trabalhei em servente de pedreiro Com um cara chamado gote Aí depois saí É... Trabalhei na estrada da rada com o papai Com José Bento Ciberdanta Fazendo aquela estrada lá Fazendo aquela estrada lá Sabe aquela estrada de barro lá da... Sei Da Marina Não podia nem com o enxadão Não sei em que ano foi aquilo lá Mas eu acho que foi depois Depois da Brigitte um pouquinho Sessenta e sete Por aí Você conheceu o Zé Bento, Ribeiro Dantas? Zé Bento ou o Doutor Bento? Doutor Bento Conheci muito o Bento Doutor Bento Conheci muito Como é que ele era? Ele era uma pessoa ótima Espetacular Pessoal de uma atenção boa Entendeu? Tinha amor pela cidade que não era dele Entendeu? Era daquele tipo de cara Daquele tipo de cara Que não bota sujeira embaixo do tapete Entendeu? Porque a maioria deles por aí Eles fazem alguma coisa Mas a metade eles botam embaixo do tapete da sujeira Sabe? Barra e deixa e bota embaixo do tapete Mas... Doutor Bento não Doutor Bento não Doutor Bento era uma pessoa Íntegra Íntegra Você vê que ele fez muitas obras né cara Fez colégio Fez estrada Entendeu? Ele era uma esperta de corretor de buss Entendeu? Na época Na época de Antônio Castro Antônio Castro era o que? Era o prefeito de Cabo Fui na época Foi o cara que nomeou ele Como procurador De buss Entendeu? Mas ele ganhava um dinheirinho né Ganhava parece que um cão de réis Um bicho Era Porque ninguém trabalha de graça né É Ninguém trabalha de graça Ele tinha uma empresa de Aérea Mas ganhava um real aqui né É Nas horas vagas Entendeu? Ele acho que ele Eu tenho pra mim que ele era da aeronáutica Ele tinha uma empresa de avião Entendeu? Eu tenho pra mim que ele era da aeronáutica Entendeu? Doutor Bento Papai trabalhou muito tempo com ele Com a Bel A Bel A Bel é um cara de manguinho Que trabalhava com ele Que era o motorista dele Entendeu? Dirigia aquele jipe Antigamente sabe? Ah Inclusive ele usava aquele jipe Doutor Bento Pra socorrer muita gente Pra levar pra Cabo Frio Entendeu? Usava aquele jipe Doutor Bento A Bel A Bel de 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 Nicomédio Usava aquele jipe Pra Socorrer muita gente Mas Chegou a socorrer meu pai Papai teve problema de úlcera Entendeu? A úlcera saturada Foi levado no jipe daquele Aspressa Pra Pra Cabo Frio Sabe? Então ele tinha muita utilidade Doutor Bento Tinha muitas pessoas boas por aí rapaz Tinha Doutor Bento Tinha Cesseu Entendeu? Que era o nosso famoso do seu chave O seu chave Era o pai dos pobres também Era o pai dos pobres Que os pais saiam pra pescar E ele fornecia todo o mantimento O cara botava o Botava o escrito no saco O bilhete no saco E chegava lá e entregava ele E ele botava as As mercadorias no saco E não perguntava nem hoje nem amanhã Que ele sabia né Com quem tava lidando E o seu chave Souza Entendeu? E o O teu pai trabalhou em obra Você trabalhou em obra Na pesca É Papai trabalhou muito tempo na pesca Depois saiu e foi trabalhar na salina Lá em Arraial? Cabo Frio Cabo Frio Cabo Frio Sei lá Carlos Pamel Pamesa Entendeu? Ele trabalhou muito tempo lá Carteira assinada Aí saiu de lá Feito trabalhar Um suíço Que era Pio Pio Entendeu? Pio Foi o cara que fez a primeira ponte em busca Que ponte? A ponte de Manguinhos cara A ponte de Manguinhos Ali onde tem a A A vala de água fluvial Que basicamente é esgoto né Ali tinha uma ponte De uns 70 metros Entendeu? De uns 70 metros Com iluminação própria e tudo Tinha iluminação própria e tudo naquele tempo cara Ligava o gerador Ligava o gerador Aonde que é essa ponte que eu não sei? Aonde tem a vala Ali aonde que é o Porto da Barra? Não, onde tem a vala da água que sai da Sembraça Ah, onde tem a bomba agora? Não tem bomba não A bomba é lá na rua A bomba é lá perto do D.P.O. A bomba é lá perto do D.P.O. Isso, eu sei E ela vem sair Ali na Porto da Casa de Doutor Bento É Na Porto da Casa de Doutor Bento Aonde que é essa ponte que eu não estou localizando? Não é, você não sabe da ponte Porque a ponte Ela foi destruída Porque quando o dono da casa sumiu Foi embora para a Suíça Eles derrubaram a ponte Entendeu? Mas se você mergulhar por lá Você ainda acha o pilar dela Entendeu? Se você mergulhar você ainda acha os pilar dela Era uma ponte de uns 70 metros Da maré baixa Para dentro Lá Uns 50 metros No meio da ponte Tinha uma tapagem de um telhado De telha de ternite Sabe? Aquela telha de Sim Que é usada para Os caras usam para a cor de ônibus Sabe? Aquela selha grande E era iluminada Era iluminada Inclusive era muito bom de peixe Porque quando sentia a luz naquele tempo Porque não tinha luz em lugar nenhum Entendeu? E o peixe ficava cheio Roubar a altainha Entendeu? Aí vocês aproveitavam Ora, ora Ora, ora Quem tinha os meios de pegar ele Quem tinha os meios de pegar ele Era fácil Porque eles ficavam bobos na claridade da luz Que não tinha naquele tempo Entendeu? E Andemar, me diga uma coisa Você, teu irmão Hoje vocês tem várias casas, né? Quem disse? Teu irmão disse e você disse Eu não disse nada Essa aqui é onde a gente está O quiosco Esperança não é de vocês? Isso é de família Pois então É de família Essa casa do lado também não é de vocês? Isso aí era da minha avó Alcídia Antunes Fernandes Era Foi vendida Ah, bom Era de Alcídia Ela morreu por 107 anos Mãezinha Entendeu? E como é que vocês conseguiram esse patrimônio todo? Isso aí foi Antônia Manso Antônio Antunes Fernandes Entendeu? Isso aí era do pai de Antônio Antunes Entendeu? Aí uma certa época O pai de Antônio Antunes Não pagou isso Não pagou Não pagou Então O 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 tomou, e leiloou, isso, isso foi a praça, a praça chamava no leilão né, foi a praça, aí reuniu todos os irmãos, todos os irmãos que era muito, e eles não quiseram pagar, entendeu, eles não quiseram pagar, aí, o vovô foi lá, ele tinha um amigo chamado Marussale, Marussale, aí Marussale, se empenhou e dá o dinheiro, pra que ele pagasse as prestações aos poucos, assim foi feito, Marussale passou a propriedade pra ele, e ele foi pagando a dívida aos poucos, e ele era o que teu? Era meu avô, Antônio Antunes Hernandes, era o pai da minha mãe, senhora Menardes, entendeu, inclusive, e vocês não venderam esse patrimônio não? Ainda não, eu cheguei a participar de ajudar a pagar isso aí, porque na época pra pagar isso aí, tinha que vender porco, peixe salgado, ovo, galinha, entendeu, em Cabo Frio, Cabo Frio, saia daqui três horas, quatro horas da manhã, com quatro, nove, dez cavalos, com jacar, o jacar que tinha, que o material tava bom dentro, tava, quando o material não tava do mesmo peso, botava uma pedra pra equilibrar, entendeu? E o peixe vocês vendiam aonde? Em Cabo Frio, também? É, em Cabo Frio, na Bahia Formosa, o que que tinha lá na Bahia Formosa? Tinha uns compradores de peixe que salgavam o peixe, tinha um tal de filhozinho olhudo, comprava os peixes, o mundo era ruim pra pagar, rapaz, o peixe, entendeu? Ele comprava você, você saia com dois cavalos cheio de peixe, e sem cavar na casa dele, pode deixar aí menino, pode deixar aí menino, entendeu? Pode deixar aí menino, aí, a gente largava o peixe lá, com duas semanas ia lá, aí o dia que ele queria pagar, pra dar um dinheirinho, ele resolvia dar o dinheiro, e o dia que ele não queria pagar, ele se escondia, era, é, a carro dele era de estuque, sabe, barro, aí ele ficava por lá por dentro espiando a gente, até a gente ir embora, e olha que ela, era longe, pra ir lá, entendeu? Assim era a vida, entendeu? E quando eu era garoto, eu fui muito na armação. Fazer o que? Pegar bonito pra comer, porque só na armação tinha fartura de peixe, mais, entendeu? Tinha muito bonito, muito bonito, um monte de bonito, de quatro, cinco, seis, oito toneladas. Caramba! É, tinha época, quando não dava o cimento vender, enterrava o bonito. E baleia, você chegou a pegar baleia aqui? Não, baleia não, baleia não. A história da baleia já é um pouco além, um pouco além de mim, entendeu? Foi do teu pai ou do teu avô? Não, do meu avô pra trás, não tem como cadinho, entendeu? E o teu avô não contava a história da baleia pra vocês não? Não contava a história dos ossos da baleia, entendeu? Porque a baleia eles pegavam muito aqui, mas acontece que aqui, a baleia naquele tempo não emigrava muito, porque aqui dá mais leste do que sudoeste, entendeu? Dá mais leste do que sudoeste, então as águas geralmente elas ficam mais, mais sujas, mais toldadas, entendeu? Do que, do que em outros lugares e quente. Então as baleias não costumam emigrar, porque ela emigra pra, pra procriar, né? Aqueles filhotes, entendeu? Eu acho que essa salga aí acabou por causa disso, entendeu? Era na época do tal de Luizinho Ornodo, aquela família de, que eram poucos, né? Ah! Entendeu? Tem uma família dali que eram os chefes da terra, né? O Zinho Ornodo, entendeu? Aquele da, lá da, da, da Bahia Formosa, Henrique Cunho, Henrique Bueno, que era o dono daquelas, daquelas, daquelas fazendas lá. Campos novos, né? É, do Campos Novos, por ali, entendeu? Aí eu já era garoto. Foi na minha época de 18 anos, 20. Na época que eu fui fazer meu serviço militar. Servir aonde? Eu não cheguei a servir, não. Mas fiquei, fui, fiz os primeiros andamentos na base era naval de São Pedro da Aldeia. Certo. Era uma dificuldade pra chegar lá e, geralmente, quem era mais, quem morava mais perto era selecionado, entendeu? Quem morava longe já tinha mais dificuldade em ser afetivado, entendeu? Me diga uma coisa, Andemar, mudando um pouco a história. Você tá fazendo rede ou tá consertando rede? Eu tô consertando rede, porque essa rede aqui é feita com máquina. Essa rede é feita com máquina, entendeu? Essa rede é feita com máquina. Agora, os pescadores compram as redes. Antigamente, os pescadores faziam a sua própria rede. Pois é. Entendeu? Pegavam o Tucum. O que que é Tucum? Tucum é uma planta. Uma planta de caule comprido, entendeu? Que tem um espinhozinho e tem um leite. Aí você botava ela no sol, depois batia nela, batia nela, soltava uma espécie de fibra, entendeu? E essa fibra era fiada no carro, entendeu? As mulheres fiavam para fazer a rede. Tarrafa, tarrafão, entendeu? Rede. As primeiras redes aqui foram feitas de Tucum. Ainda tem Tucum por aí? Tem Tucum. O maior Tucunzal daqui era lá no Tucuns, na praia de Tucuns. Onde fizeram o brisa em cima. Ali nós tínhamos o maior Tucunzal daqui. Uma folha de Tucum chega a duas braças, uma folha de Tucum, três braças. Caramba. É fininha assim, ó. Ela vai, entendeu? Aí aquelas folhas eram utilizadas para fazer o Tucum. Tirava ela, botava para secar e as mulheres fiavam ela naquele tipo de carro, sabe? Isso aí. Quem tinha uma rei de Tucum, quem tinha uma tarrafa de Tucum era rei. Entendeu? Naquele tempo. A vida aqui era muito difícil, rapaz. Os pais saiam para pescar no Manovo. E aqueles que não iam para o Manovo. Iam lá para a Bicuda Grande, para o Sana. Entendeu? Para Guirissere. A pé. Para fazer o que? Para trabalhar em lavoura. Trabalhar em canavieira. Entendeu? Para trabalhar em canavieira. Entendeu? Com o papai e com muitos outros. Iam a pé. Iam a pé. A estrada era pela... Era daqui na rasa. Daqui na rasa. Atravessava o rio São João como? Atravessava o rio São João. O rio São João era rasinho. Na praia. Passava com água no joelho. Entendeu? E ia sair lá em Rio das Ostras. Pela praia. Entendeu? Ia pela praia. E de lá subia para o campo? De lá subia para o campo. Depois do Rio das Ostras. Aí levava a água daqui até lá. Levava a água daqui para beber. Até o Rio das Ostras. Aí quando chegava na metade, quase no Rio das Ostras. Pegava um período que a maré estava seca. Tinha um poço dentro da praia. Dentro da areia. Quando a maré estava seca, a água estava doce. Quando a maré estava cheia, a água salgada. Aí o pessoal enchia seus... Eu não sei como é que chamava aquelas... Aquelas... Cantil. Era cantil. Enchia suas coisas e seguia. Aí... Ia para o Sana. Para a Bicuda Grande. Para a Grissere. Aquele que escurecia no caminho. Parava nas fazendas. E pedia pouso. Que era uma esperta de dormida. E todo mundo dava, né? Todo mundo dava pouso porque sabia a origem de quem era e para onde ia. Aí dava pouso, dava comida e dormindo. O cara dormia lá. Comia alguma coisa. E seguia a viagem. Entendeu? Tu chegou a fazer isso? Não. No meu tempo não, graças a Deus, não. Teu pai fazia? Papai fez muito. Papai fez muito. Papai fez muito isso. Entendeu? Papai fez muito isso. Tu tem foto do teu pai? Eu tenho. Por aí em algum canto eu tenho. Depois tu me empresta? É. Senhor Antônio Antônio Fernandes.